Treino pesado para a preparação do jogo da sexta-feira contra o Campinas E sabendo do poder de ataque do time adversário, o Luiz Omar de Moura intensificou os treinamentos de defesa e bloqueio Que podem ser as armas fundamentais para uma vitória do Osasco Depois do grande primeiro jogo, as jogadoras estão cientes da dificuldade dobrada do jogo em Campinas Com certeza é um jogo muito difícil, até porque é a chance que elas têm de buscar reverter essa situação E a gente de fechar a série, né? Então eu espero um jogo muito difícil, um jogo muito disputado, casa lotada como foi aqui no Solos da Slea Então vai ser um grande espetáculo como foi aqui também no sábado E o primeiro jogo também serviu para estudar as adversárias Em meio a toda dificuldade que já se previa antes do jogo E principalmente o set perdido em Osasco, que serviu de alerta para consertar alguns erros Na verdade a gente sabia da dificuldade do jogo A gente poderia perder um set, poderia perder dois sets, que é uma grande equipe Conseguimos reverter a situação nos sets seguintes Tivemos uma dificuldade em uma rede ali no primeiro set que a gente não conseguiu rodar E foi onde elas abriram, né? Mas isso dá um alerta sim para a gente poder voltar à concentração rápida e melhorar nos outros sets Mas não pode, a gente não pode deixar tomar tanto ponto numa passagem Porque dependendo da situação do jogo, a gente não consegue reverter Conseguimos esse jogo, né? Depois dos três sets muito concentrados, muito bem, jogamos muito bem Mas nesse jogo agora tem que ser concentração total e não deixar Dois times que investiram muito para a temporada e agora lutam apenas por uma vaga na grande final Para o Osasco, uma vitória garante o passaporte para a final Já o Campinas jogam tudo ou nada para forçar o terceiro jogo Ingredientes suficientes para um grande jogo na sexta-feira